Tô chegando, tô chegando Na verdade eu já cheguei Todo mundo perguntando Quem é essa nova gay? Tô chegando, tô chegando Na verdade eu já cheguei Todo mundo perguntando Quem é essa nova gay? Na balada com os parceiro Eu quero extravasar Rebola, rebola, rebola Empina a bunda pro ar Na balada com os parceiro Eu quero extravasar Rebola, rebola, rebola Empina a bunda pro ar Segurou Segurou Segurou, segurou Seguro, segurou Taca o rabetão Segurou, segurou Seguro, segurou Taco rabetão Segurou Segurou Ô ô ô, tá com o requer, segura, 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 tta com o requer Tô chegando, tô chegando, na verdade eu já cheguei Todo mundo perguntando quem é essa nova gay Tô chegando, tô chegando, na verdade eu já cheguei Todo mundo perguntando quem é essa nova gay Na balada com os parceiro, eu quero extravasar Rebola, 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 empina a bunda pro ar Na balada com os parceiro, eu quero extravasar Rebola, 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 empina a bunda pro ar Segurou, 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 segurou Taca o rabetão, tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Segurô, segurô Tá to rafb Segurô, sigurô Segurô, tá to rafb